Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver no MG Record, casa invadida e dupla criminosa atira. Quem tinha o interesse na morte de um homem que iria completar 54 anos no mês que vem? Viagem interrompida, polícia flagra jovem com armamento pesado em rodoviária de outro estado. O detalhe é que a bagagem seria entregue na cidade de Manhuaçu. Acidente impressionante em uma cidade da região, carroceria de uma carreta atinge um motociclista parado em cima da moto. E na maior cidade do leste mineiro, uma parte do varejo se organiza para a Expo Agro 2024. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record